A sentença de dois dos acusados de envolvimento na morte de Décio Sá saiu no começo da madrugada. O resultado foi antecipado. O julgamento estava previsto para terminar hoje. O assassino confesso do jornalista mudou no dia do julgamento todo o depoimento que havia se concedido quando foi preso. Jonathan de Souza Silva foi condenado a 25 anos de prisão. Mas os promotores afirmam que a pena ainda pode aumentar. Por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha armada, os réus foram condenados. Jonathan de Souza Silva, assassino confesso, deve cumprir 25 anos e 3 meses de pena. Marcos Bruno Silva de Oliveira, acusado de ser o piloto que deu fuga ao executor, 18 anos e 3 meses. Em sendo aplicável a regra do concurso material conforme artigo 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu Jonathan de Souza Silva condenado a pena totalizada em 25 anos e 3 meses de reclusão. Do regime prisional final, a pena final deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, observado o que dispõe o artigo 33, parágrafo 2º, alinhado ao Código Penal Brasileiro, no complexo penitenciário de Pedrinhas deste Estado. E o que apresenta o parágrafo único do artigo 288 do Código Penal Brasileiro, reconhecido pelo conceito de sentença, fica-se a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, registro que ainda existem circunstâncias atenuadas e agravantes. Na terceira fase, concorrendo uma causa de aumento de pena previsto para a área de fundo do artigo 288 do Código Penal, aumenta a pena anteriormente dosado no patamar de metade, restando a pena final em 2 anos e 3 meses de reclusão. Pena final, em sendo aplicável a regra do concurso material conforme artigo 69 do Código Penal Brasileiro, fica o réu Marcos Bruno Silva de Oliveira, condenado a 18 anos e 3 meses de reclusão. No regime prisional final, a pena final deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, observado o que dispõe o artigo 33, parágrafo 2º, alinhado ao Código Penal Brasileiro, no complexo penitenciário de Pedrinhas deste Estado. A sentença saiu nas primeiras horas desta quarta-feira. Para chegar ao veredito final, foram dois dias, ouvindo testemunhas, réus, promotores e advogados. Cerca de 600 pessoas, nesses dias, assistiram ao julgamento que condenou Jonathan e Marcos Bruno. No último dia de julgamento, eles foram interrogados. Pela manhã, o Ministério Público questionou Jonathan sobre quem seriam os mandantes do crime. Ele afirmou que acusou algumas pessoas de participação porque não teria recebido os 100 mil reais combinado para executar décio. Disse também que foi contratado por um homem, identificado como Neguinho Barrão, que trabalhava para Júnior Bolinha, um dos envolvidos no crime, segundo a investigação. Já Marcos Bruno, interrogado pela tarde, negou ter sido o piloto que deu fuga a Jonathan. O acusado entrou por várias vezes em contradição e disse ter sido torturado para confirmar o depoimento. A defesa usou como argumento falta de provas contra o réu. O problema é que esse Neguinho é o último que está na denúncia. E aí por que a polícia não continua investigando? Por que o Ministério Público não devolveu para continuar investigando? Eles mesmos colocaram lá. Deixe de denunciar o Neguinho por falta de qualificação. Então é sinal que o Neguinho existe, que o Neguinho existiu pelo menos em algum momento. Ele investigou por quê? O que eu quero dizer ali, vocês vão ouvir, é que eles confundiram os pretos. Era o outro preto que estava pilotando aquilo lá, não era ele. Após os interrogatórios, veio a fase de debate, onde cada um, acusação e defesa, tenta convencer o júri. Essa fase durou cerca de sete horas, com réplica e tréplica. Depois de ouvir os argumentos, o júri popular se reuniu por meia hora e decidiu pela condenação. A família preferiu não conversar com a imprensa. Tecnicamente ele é primário e, de acordo com a súmula do STJ, ele tem bons antecedentes. Então, a pena de 26 anos, eu creio que foi a mais justa possível para reprimir o crime que ele cometeu. Segundo a avaliação dos jurados, foi condenado pelos jurados e a mim coube dosar a pena e creiou que a pena foi dentro de um patamar de coerência, de prudência e de justiça. Segundo os promotores, a pena ainda pode aumentar. Ainda vão ser julgadas mais nove pessoas por envolvimento na morte do jornalista Décio Sá. Dentre elas, o empresário Glaucio Alencar, acusado de ser o mandante do crime e de comandar o esquema de agiotagem em prefeituras do Maranhão. O pai dele, José de Alencar, além de Júnior Bolinha, que seria o responsável por contratar Jonathan de Souza Silva. Jonathan vai cumprir pena no presídio federal de segurança máxima em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pelo alto grau de periculosidade. E deve ser transferido amanhã.